Música Você é incrivelmente forte, também vive tomando bomba e é rápido para comprar lançamentos de produtos de beleza. Sua pele é pálida e tanto você usar creme de hidratação e muito gelada por causa dos seus bens longos. Seus olhos mudam de cor, porque você usa lentes de contato e às vezes você fala como se viesse de outro tempo, só para parecer inteligente. Você não come nem bebe, vive de regime. Você não sai no sol para ninguém ver o brilho púrpura ultra-rejuvenescedor que você passa pelo corpo, pois você tem medo que descubra o seu segredo. Quantos anos você tem? 17. Há quanto tempo tem 17 anos? Muito tempo. Só um tipo de ser mente a idade desse jeito. Eu sei o que você é. Diga, alto e claro. Diga. METROSSEXUAL! É, quase isso. Na verdade, sou um vampiro. Tá com medo? Claro que não. Hoje em dia, com essa modinha de vampiro vegetariano do bem, todo mundo se vê de vampiro. Que droga! Já estava planejando me tornar a garota mais popular da escola, porque seria a única ter um namorado metrosexual. Mas agora eu vou continuar sendo a garota morgada de sempre e desconhecida. Se eu soubesse que era essa porcaria que você ia me contar, eu não teria nem me embrenhado nesse mato. Então me faça a pergunta mais óbvia. O que nós comemos? Hã? Em que sentido? Ah, esqueci o que eu perguntei. Você não vai me machucar. Ah, esqueci o que eu perguntei. Ah, não vai me machucar. Ah, não vai me afirma. Ah, não vai me afirma. Ah, não vai te afirma.